Vamos à resolução de mais uma questão de matemática do Enem de 2011. E olha só, a figura seguinte mostra o modelo de sombrinha muito usado em países orientais. A figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de... Gente, uma circunferência ligando em um vértice. Isso daqui é um cone, letra E. Diego, o que seria um tronco de cone? Tronco de cone é um cone sem a ponta. Isso seria tronco de cone, cilindro tem duas circunferências ligadas, semisfera metade de uma esfera e pirâmide você já conhece, aqui a alternativa certa é a letra E. E caso queira aprender matemática comigo, manda uma mensagem, link na descrição deste vídeo.